Gente, peguei a moiva, olha lá, ó Redescarton muito chique Olha só essa decoração Chegou aqui pro meu cozido, olha É um cozido de carne com leite de coco Eu nunca tinha visto antes, achei interessante Eu achando aqui que o prato principal ia ser grande Olha a quantidade de carne que veio A gente veio aqui pra essa região pra comer A gente nem sabia que tinha esse jardim botânico aqui Então vamos ver como é que vai ser Aqui tem uns patinhos, ganso Cisne Cisne negro esse aí, né Olha, uns peixes diferentes também nadando aí Esse é um peixe dourado Por enquanto eu tô achando bem parecido com Santa Catarina Cheio de bromélia, ó Olha as barbas de velho crescendo aqui O que não falta lá na fazenda é barba de velho também Ó Agora tá lembrando o jardim lá de casa, ó Bastante postela de adão Lá em cima, ó, esses que tão ali Um grande, um de grado em cima, esse tinha uma chifra de veado Eu tinha um bem bonito lá em casa Um chaxi implantado Gente, olha só Estamos aqui no jardim botânico Aqui eles tem o Godzilla Julio tá passando a mão no Godzilla, filho Gente, esse lugar aqui foi meio que uma enganação Porque não tem grandes coisas ali no jardim botânico E tem umas tartarugas perdidas aqui, ó Só isso Um pouquinho enganados fomos, né Mas tudo bem Foi 70 pra cada um Tão caro pra não ver grande coisa Então aqui bem arborizado, bonitinho, ó Os prédios bem modernos por aqui, olha só Só que nós vamos almoçar onde? No shopping, ó Porque tem um shopping bem aqui na frente Porque gente, esse calor daqui Não dá pra aguentar sem ar-condicionado pra comer Não é confortável E eu acho que vocês não conseguem perceber Mas se você olhar o fundo assim, meu cinza É poluição Aqui é uma das cidades mais poluídas do mundo Então tem muita poluição no ar E é muito quente Então vamos lá pro shopping pra comer Mas por mais que Jakarta não estava no nosso programa de viagem Foi bem interessante conhecer uma parte bem moderna da Indonésia Não imaginava que ia ter prédios tão altos, né Tão modernos Tudo bonito Parece de primeira linha, assim, né Pelo menos nessa região aqui Então fui surpreendida positivamente Já vi essa rua aqui A gente já tá aqui agora no shopping Shopping chiquérrimo E olha só Tá vendo tipo essas coroas aqui atrás de mim, ó Parece que é de morte, né Mas na verdade aqui eles usam aqui pra Eles mandam para os comércios Pra dar, tipo, parabéns Pra desejar felicidades E achei bem diferente, né Porque normalmente a gente vê coroas assim Que é relacionada a enterro e tudo mais E aqui não Aqui é super feliz E aí, ó Vende quem veio Tudo nome direitinho, ó E esse comércio ele ganhou muitas Olha só Gente, peguei a noiva Olha lá, ó Hitzker, tá muito chique Olha só essa decoração Meu senhor Tá muito chique Olha a noiva lá Que linda Gente, é um restaurante mais chique que o outro Dá uma olhada Nessa parte aqui, ó Tem um farol Os barcos Tem até tipo um céu pintado aqui E parece que é tudo meio restaurante japonês Não sei se os japoneses têm mais dinheiro aqui Eles andam nessa região Mas eu quero da Indonésia, né Porque a comida da Indonésia tá nos surpreendendo bastante Então eu quero achar um restaurante de comida da Indonésia Vamos ver se eu encontro Olha que bonito Foi difícil, mas conseguimos escolher o restaurante Esse aqui é a carinha do restaurante, ó Achei bonitinho E o cardápio era gigante Aqui nós estamos com o problema daquele aqui Tem muitas fotos O cardápio gigante Muitas opções A gente não conhece as preparações E tudo dá vontade de comer Aí a gente fica lá especulando, especulando, especulando Será que a gente fez a melhor escolha? Aí a gente vai ter que descobrir a hora que chegar Tomara que seja bem gostoso Vocês não acreditam que tinha aqui Pastel Pastel, gente Pedimos pro Júlio, né De vegetais Agora se ele vai gostar É uma boa pergunta Dá uma olhada nesse recheio aqui, ó Ele tem aquele macarrãozinho de arroz, parece Olha aqui, ó Será que vai ser bom? Isso parece Eu comeria feliz Agora se o Júlio vai comer, não sei Experimenta Bom? É bom? Gostou? Hummm Alguém gostou E aí? Provado? Bom, hein? Chegou aqui minha entrada, ó Que é um tofu Com um molhinho meio agridoce Parece que tem umas alguinhas aqui dentro também Eu achei bem interessante, né? Vamos ver E a do Eduardo chegou também aqui, ó Uma carninha Ela é ovelha, né? É lembre, é Que é ovelha Ovelha, um molhinho Tem um caldão encortado aqui com um pouco Leite de coco Chama Tom Tom Seng E um arrozinho à parte, ó E o Júlio está gostando do pastel, ó E esse molhinho aqui é de amendoim Hummm Então vou provar o meu aqui Veio tipo um caldinho que é tipo uma sopinha, ó Achei que fosse ser mais grossinho Hummm Picantezinho Gostoso Vamos ver com o tofuzinho Nossa, bem gostoso Meio cítrico Meio docinho Bem agridoce assim, sabe? Ó, um pouquinho de água Um pouquinho de cebola Um pouquinho do tofu Hummm Parece que é O açúcar de coco O caldinho, sabe? Nossa, bem diferente Muito bom Gostei Tofuzinho parece que foi frito Tem uma casquinha meio crocante Zinha assim por fora Hummm É um sabor bem diferente Nunca comi antes Tem acho que umas pimentinhas também, ó Que eu cuidar com as pimentinhas aqui Que o pessoal gosta muito de pimenta Mas, ó É uma cebolinha que eles chamam de shallots, né? De shallota Pequenininha, fininha, cortada Bem interessante E aí, já provou aí? Gostou? Experimentou? Gostei Eu pedi aqui um ponseng Dá uma olhada aqui, ó É uma sopa aqui de ovelha Tem uns pedaços de ovelha Bem encorpada Tem um leite de coco aqui E bastante legumes Tem bastante pimenta também Mas não tá ardido E ele tá um caldo bem encorpado Bem gostoso Já experimentei Tá uma delícia Bem gostoso Experimenta de novo Porque acho que quer ver Vamos ver aqui, ó Ó O leite de coco daqui Ele não é um gosto forte, né? É um leite gostoso Bem suave Tá bem harmônico Assim, bem gostoso Bem incorporado O sabor da ovelha Não, toma delícia Toma delícia Gente, eu achando aqui Muito aromático Nossa E esse coco Tá bem crocante Bem, bem crocantezinho Assim, ó Meio docinho E as especiarias Tem capim-limão Tem pimenta Mas não tá forte de pimenta Vamos ver com o molho agora, ó O molhinho veio à parte, ó Vamos ver Vou de leve no molho, né? Vai que isso é muito forte Hum Não sou muito fã desse molho específico deles Assim Tem um pouco de anchova dentro Eu não gosto muito Hum Bom A carninha sozinha Sem esse molho aí A gente consegue perceber melhor Os sabores dela, assim, sabe? Então Achei mais interessante Do que mencionar esse molho Porque esse molho, ele é bem forte Ele acaba roubando o sabor E essa carne, ela já tá muito aromática, né? Então, tipo Não precisaria de mais nada aqui Eu senti semente de coentro Aqui nessa carne Nossa É uma combinação de especiarias E sabores Que a gente realmente não tá acostumado Mas é tão gostoso Nossa Eu tô apaixonada pela comida da Indonésia, sabia? Não achei Que ia gostar tanto Na primeira vez Tinha passado mal, né? Então Tinha uma péssima experiência Mas dessa vez, olha Que delícia Hum Muito bom Gente, acabei de levar o Júlia no banheiro Porque tava com uma coisa preta aqui, ó Vocês não reparem Eu não sei nem o que que foi Pedimos a conta Eduarda que já pagou Vou mostrar quanto que deu Olha só Deu 304,750 Eu achei o preço bem barato Assim Porque nesse shopping chique aqui, ó Duas É, uma entrada Um pastelzinho E mais dois pratos, né? Mais dois chás também Teve dois chás Eu tô achando super justo o preço Assim, pela qualidade Pelo serviço Muito gostoso Os sabores são bem exóticos Tem que... Os sabores são muito exóticos Muito gostosos Então eu tô achando que tá valendo super a pena Tá muito bom Estamos aqui no nosso último dia em Jakarta Viemos aqui no restaurante do shopping Emporium Eduardo pediu um aqui Eu que influenciei ele Era com folha de caçapa Que é mandioca fermentada E eu fiquei Será que é tucupi Com abacate? Será que tá bom? Coloquei o canudinho aqui Tô curiosa Bem cremoso Nada do que eu imaginei Não tem nem... Quer tomar, filho? Tem um gostinho meio assim de... Até um pouco da mandioca mesmo Mas não sei onde que tá a folha da mandioca aí Fermentada Tem um gostinho meio de coco assim Cremozinho Bem gostoso Experimenta aí, então Adoro É o que mais gostou de que o Júlio? Ele parece aquelas batidas brasileiras Eu só que sem o álcool É Mas é gostoso Faltou uma vodka aqui Chegou o meu aqui Era com, ó Acho que laranja Tomate Doce Bem doce Tá mais doce que o do Eduardo Mas menos cremoso Mais ou menos O que eu gosto bastante nos sucos aqui da Indonésia Na Ásia em geral, né? Mas aqui na Indonésia você encontra mais É que eles têm, ó Vem 100 pedaços de fruta Bastante A carninha do coco E uma colher Então é sempre bom Você toma o suco E aí sobra ainda essa fruta no final Isso é uma delícia Isso vale a pena Gente, aqui os pratos são mega servidos, hein? Então esse aqui é aquela Prato tradicional deles Que é tipo um cozido de legumes Que chama gado-gado Eu comi um parecido Mas que era estilo balinês, né? Da outra vez Esse aqui eu acho que é o mais tradicional Olha só, vem o ovo cozido Molha com amendoim Tem essa cebolinha frita aqui E uns vegetais aqui com molho de amendoim também, ó Aí também veio um molhinho Tipo um rolinho primavera Também com molhinho de amendoim O do Eduardo aqui, ó Tem um macarrãozinho Um arroz Aqueles crackerzinhos Uma saladinha Tem um ovo E a carne Uma coisa que eu não sei o que é Parece meio uma batata O que é isso aí? Com gome Yummy Vamos experimentar agora, então Vou começar experimentando, então A friturinha, né? Que friturinha? Acho que não tem como ter errado, né? Friturinha com molhinho de amendoim Chegou mais coisa Muito bom Ele tem tipo um tofuzinho dentro, ó Tofuzinhos vegetais Estou sentindo agora uma picânciazinha Interessante, olha Não esperava, parece um ovo meio frito dentro Tipo um ameletinho Olha Tem até um macarrãozinho de arroz por dentro também Tipo um vermicelli, assim Nossa, muito bom Esperava bem diferente Achei uma delícia, ó Gente, chegou aqui o meu cozido, olha É um cozido de carne com leite de coco Eu nunca tinha visto antes Achei interessante, tá? Na primeira foto do cardápio, então Veio ainda mais um arroz Meu Deus, hoje a gente vai sair rolando Aí chegou aquele momento que eu não sei nem o que comer primeiro, né? O rolinho de pumavera Aprovado, muito gostoso Agora vou Fiquei muito curiosa com essa carne, né? Vamos ver como é que é Ele tem um caldo branco Bem branco, ó Ah, esse é aquele crackerzinho Eles tem por tudo esses crackerzinho deles Iam ver a carne É um dos pedacinhos de carne Será que é bom? Ó Interessante Os pedacinhos de carne Mais uns vegetaizinhos Parece alguma coisa assim, ó Vamos ver Esse aqui realmente está bem curioso, né? O caldo, que é esse com leite de coco Ele tem um gostinho bem suavezinho Assim, ó Aromático Parece que tem um pouco do capim-limão A carne não estava tão super macia assim Mas estava gostosa o sabor Não sei, bem exótico Não sei nem o que dizer Esse crackerzinho em cima Dentro da sopa aqui Por que eles fazem isso, né? Fica tudo mole Hum, é diferente daqueles outros ali Parece de milho Então esse aqui é o tradicional, né? O gado-gado Parece que tem aqui pepino Umas folhas verdes aqui Não sei se é espinafre Tem aquela bolinha de arroz Ou um inhame Alguma coisa do tipo aqui E mais uma vagem Uma vagem aqui, ó Um pouquinho de salada Vou pegar um pouco de tudo aqui Vamos ver Vou experimentar então aqui Com a saladinha Com um pouco de cada coisa aqui É muito bom Esse molho de amendoim Tem um leve docinho Um pouquinho azedinho Assim, ó Está bem equilibrado Gostoso É uma coisa que a gente Não está acostumado a comer Então bem interessante É um prato tradicional deles aqui Muito gostoso, né? Bom Então meu prato aqui Ele veio com arrozinho Um crackerzinho de sempre Um macarrãozinho bem gostoso Esse aqui eu acho que é um tempê picotadinho As pimentas vieram E aí veio um tempê grande Um ovinho Uma carninha E está bem gostosinho Já experimentei Essa carne aqui Ela é meio adocicada Está gostoso, assim É uma carne de panela ali Dá para ver que ela é de panela E ela é bem adocicadinha Consegue identificar algum tempero? Não Não Mas é bem típico o Indonésio E é aquela explosão de sabor Que eu gosto muito Experimenta lá Você vê Vamos ver como é que está isso aqui Particularmente Eu não gosto dessa cara aqui Com espuma Parece, né? Acho que é do leite de coco Diferente, né? Você espera vir um sabor na boca E vem outro, parece Mas é muito gostoso É aromático Cara, é muito bom É engraçado Ele tem uma É doce, né? Meio doce, meio salgado Ele é bem equilibrado E bem cheio de sabor Eu gostei Qual que você gostou mais? Cara, aqui são categorias diferentes, né? O seu é bem aromático Esse aqui é bem diferente Na verdade, esse aqui eu gostei mais Porque ele é diferente Ele tem uma pegada de coco Mas ele tem o salgado E essa a construção de sabores O meu é mais simples Mas é aquela combinação De comida indonésia ali Do sinal de goreng Que é boa, né? Isso aqui dá muito bom também Ele está bem crocante A casquinha é bem crocantezinha E o tempero dele é mais E mais apimentadinho, assim Junto com esse molinho aqui De amendoim Faz a mágica A mágica está feita Não, comida indonésia é a melhor Para mim é a top one de todas Era a tailandesa Agora é a indonésia Então essa aqui foi a conta Teve uma comidinha do Júlio Que eu nem mostrei Ele mal encostou também Que era um macarrãozinho Os pratos que a gente pediu Aqui os sucos Deu R$392,700 R$392,700 Também um preço não tão caro Para tudo isso que a gente comeu Valeu a pena Finalizando esse vídeo aqui Da Indonésia Da capital Jakarta Estou muito feliz que a gente veio para cá Mesmo sem querer O plano era para ir para o Vietnã Vamos para o Vietnã Então em breve Nosso próximo destino Será o Vietnã Mas eu estou aqui Fazendo as malas Aqui atrás de mim Maior bagunça Por isso que a gente não gosta De ficar pouco tempo No mesmo lugar Aqui foram 13 dias Então 13 dias Para você abrir E fechar essas malas É uma função Então a gente prefere Ficar um mês em cada lugar Para ser mais tranquilo Para a gente conseguir Se habitualizar melhor No lugar que a gente está Fazer as compras de casa E tudo mais É bem mais tranquilo Mas aqui foi a experiência diferente Gostamos bastante Quem sabe a gente volte Na próxima oportunidade Se voltarmos aqui Com certeza será para comer Que a comida foi maravilhosa Espero que você tenha gostado Desse vídeo Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal E a gente se vê No próximo vídeo Tchau